Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês o East Gerudo Roins Espero que eu tenha falado correto, mas com certeza eu devo ter falado alguma coisa errada E quando vocês chegarem aqui, uma das coisas que vocês vão ter que fazer é retirar toda a armadura que vocês tiverem Inclusive a calça também, porque assim vocês já não vão ter calor e vão conseguir estar aqui sem levar dano Se vocês tiverem armaduras equipadas, vocês vão levar dano, dano de calor nesse caso Quando vocês chegarem aqui, vocês vão encontrar aqui essa bola que está aqui em cima Vocês tiram essa bola, vão jogar lá embaixo, vai estar numa dessas estátuas Eu acho que é capaz de ter mais uma que eu não mostrei aqui a vocês, já não lembro Mas cara, vai ter essa aqui pelo menos, vocês jogam lá embaixo Então basicamente, o que vocês vão ter que fazer? Lá embaixo, vocês vão ter essas bolas para cada uma dessas estátuas E basicamente o que vocês vão ter que fazer é ver os símbolos que as estátuas têm E colocar o mesmo símbolo da bola alinhada ao símbolo da estátua Por exemplo, essa aqui Essa bola, vocês vão retirar E vão colocar ali dentro Se essa bola for o mesmo símbolo da estátua Tem algumas estátuas que não tem símbolo E essas estátuas, eu vou adiantar aqui o vídeo Essas estátuas, o que eu fiz? Foi por tentativa e erro Eu basicamente comecei por colocar todas as bolas em cada um dos buracos Todas elas E depois o que eu fiz? Depois disso, eu fui vendo as que tinham o símbolo correto As que não tinham, eu retirava do buraco E depois, fui tentando, por tentativa e erro Perceber qual era a bola que se encaixava ali no buraco certo Beleza? Como vocês podem ver, cada um deles tem Maravilha Então, agora Eu fui olhar os símbolos Tem coisas aqui para vocês podem ver Por exemplo, esse símbolo que está aqui Fui ver a bola que está ali dentro Se ela tem o símbolo correto Aqui ele tem dois traços ali Duas circunferências E fui ver qual era a bola que eu tinha aqui Não, não era Então põe para fora Ok? Mesma coisa para o próximo Eu vou olhar esse aqui Ele tem dois tracinhos Deixa eu ver se ela é daqui É daqui Então o que eu faço? Eu volto a colocar lá dentro E fui rodeando Por acaso deveria estar lá dentro Porque ele tinha dois traços Fui rodeando depois Até conseguir ter tudo alinhado Beleza? Então vou deixar vocês com o vídeo aqui Espero que esse vídeo seja útil a vocês Não vou mostrar depois o final O que vocês ganham com isso Até vou mostrar Mas não vou mostrar Como é que é lá dentro Beleza? Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentário De vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Eu vou nessa E fui Tchau 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 Tchau